Opa! 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 Você quer danificar? Você quer danificar? Não. Panecar os fôlego em mesa dentro desse ano. Apenas isso! Abaile! 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 E aí E aí E aí E quando se derrubar, eu não vou dar um fiesta. Eu não vou ficar com a casa, eu não vou ficar com a casa. Quando a noite eu não vou ficar com a casa, eu não vou ficar com a casa. Eu não vou ficar com essa asco. Eu não vou ficar com essa coisa. E aí eu vou para o meu amigo. Me se segurou a mulher que eu cano, e entopei um cabelo que eu te digo. É que eu estou passando um flávio, mas suave se me deu um frasso mais. É que é que? É que eu estou fácil, fácil assim, é que eu estou passando e eu estou passando um barbeiro, e eu estou passando assim, para passar. Eu vou passar pra passar. E aí, eu vou passar um barbeiro, vai, vai, bateu, é disco de quente, é, 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 é? Bachelala? Não, Bachelala não, Bachelala vai para o meu Deus. É disco Bien, não é? Ah, sim. Um vovô suetinho, tá pirata, tá? Se vou me secundar, essa corre, vou atrás, e se vou trope cá, vou dar mal para, A CIDADE NO BRASIL 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 Alô? Pra quem eu tenho? Guarda, guarda, mijão, guarda! Guarda, guarda, milho, milho, guarda! Cunho! Puta pacha, cunho, bom! Cunho! Vai aqui, toma o mesmo sanga! Cunho! Só foca! Loma, não loa, loa da casa minha rada, Cunho! Só foca! Cunho, quero ver que ele está aqui em um lugar, 小itão vem lá de mim, vai te como sanga, vai te ver! Cunho! Então, vem rápido, vem-se aqui. Avela. Pode coi prende-me para o dinheiro, não me diz. Avela? Eu te mando pra morrer e comigo, por que não é porque? Para que não recolhe o carro que não tem? É a sulana eu sa thusas. Não, não, não me desce. O que fala avela? O que você põe? Mas a minha zona vai sair como atrás, mas a minha zona vai sair da minha estona! Tá atrás da minha estona, não vai sair da minha estona. Ei, que está na Holanda? Não vai criar porqueria? Olha, está sozinha frio demais. E é isso aí? Que calor está a comer? Está a comer de minhas! A Abuela! Ai, Dioos! Comida minha xixinha, Fum-bai, A Abuela! Nossa! Tá velha? Alguém! Você não vai me esperar quitar sua cadeira! E o que não vai passar pela minha olana? Tá velho? Que não vai sair na estúdio? Ah! Nesse! Que não vai sair na estúdio? Drugs? O que você... Vai passar pela tua velha? Isso vai dar uma olana. Eu entendi... Té velho! Té velho que ela pode comer, Vamos lá, tua velha? Você pode explicar? Me interessa de velha. Porque eu vou vir aqui na minha perda. Somos ale huge quemé to Ton, a Boyna拉 a Rio de Janeiro, mas não a gente protegeram o Brasil aí em忙o que nós não adivinamos. Até que tem chancha Bonnidora ruim.. Est Mahu,56. Você acha alguma coisa aqui em neurônio? Mas nãoperedas e falam n Snekeeper e animal doido. Na minha minha alguma coisa não disse? Que tinta 자�ה. Abre... A abuela, a abuela sabe que vem falando com o Masha Opi CD. Ah? Masha Opi CD. Diz Diez DDR Ya como wбende minha tua iria? Lidham, que me rouca? Pára e encargar minha comida que eu não tirar своих warra says Viva minha mãe Diz que Road Minha mãe deal com Diz Diz que masー Minha mãe Minha mãe Minha comida Minha amanda Mon barra Imagina Smartagem Smartagem Ela Nossa Ei Car abre São Nem E DF Ele cai cartão! Tauela! Me diz com tua abuela, me diz, C.D. Papai, é com tua abuela? C.D. Ah, C.D. Me diz, pensa, tua abuela e o momento eu vou ver e a minha casa vai me levar em cima e me salvando naquele grau! Só me diz poca olhando aqui, não! Ai, Dio! Ei, me diz poca mocha que eu não tinha na companhia no Rádio, mas me dando notícia aqui. Você vai regalar a sua vida também. Dois livros! Não sei o que você está com que não! Você está com que é bom duro! O que? Bom duro! Bom duro! Bom duro! Bom duro! Aqui! Eu não quero que você está com no boca de barrilha, você vai ficar com nada! Eu quero que eu o chuche! Você está com que eu estou com um bom trabajo para que eu tenha estudantes para vir aqui. Não, não! Você está com muito bom! Não, não! Você está com muito mal! Não, você está com muito mal! Você está com muito mal! Você está com muito bom! Não diga-te como recente assim, a abuela não pôr... Ah, entende? A abuela não pôr ninga! Isso é meu! Eu não pôr ninga? Tem que botar a abuela, tá me sábado aqui. Gente, amo! Se botar muito amo, cabem vela e olhando, como se tá parando em meus sapatos? Não dá para mim, não dá para mim? Ah, entende? Se bat chinguene, eu vou dizer nada que eu pisasse. A abuela não sempre cabe chingar? Sempre o homem, o que cabe chinguene, tem benefício. Então, como botar esse teu marido? Isso é isso! E me pise que... Eu vou, o que cabe chingar? Não vou, o que cabe chingar? Não vou, o que cabe chingar? Me diga-te como? Me diga-te como? Me diga-te como? A abuela não pôr ninga! A abuela não pôr ninga! Não pôr ninga! Ah, tá abio! Eu pôr ninga! O povo vai vir, O povo vai vir, Eu não pôr, Eu não pôr nada, Eu não pôr nada, Eu não pôr passando a minha tríote! A abuela, gostou-me pegar o soquete! Não pôr tudo! Na aia, você estresse, Bom dia. Não, não... Não, não... Não, não, não não, 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 não. Não tem nada. Abrilame, não come. Não sabe nada. Abrilame, eu vou te achufar de tete. Eu digo que a abuela gosta de pagoar o soquetê, ta abuela. Eu só quero dar um pouco de nessa. Vou pensar, vou botar a abuela virar grande, um pouco de paciente comi comigo. Agora a abuela não é um drama e o meu jeito vai aprender. Não, 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 não. Entendeu? Entendeu? Não aconha a sua, não. A pivinha, vá, 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 vá começar a ser marido, vá, 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 vá. Não, 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 não. Vou contar com o Boris, talvez, não. Ah? Boris, Boris, eu me dei assim, mirando. Me entende? Boris! Ele não tinha nada explicado. É que Dóra está se também bem de burra. Não aconha a mim. O senhor não acabou, entendeu? Que coisa não explicado, não? Não, 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 não! Tu táolie, meu Deus? Eu sissible Ochamento. Eu sinto aqui denhu Ôma D spreca Deus! Obrigado... Não, não, não. Não! Não, 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 não. Se você quer? Não, não. Eu sou o de Clitores. Não tenho que estar com o de Boris. Não tenho que estar com o de Boris. Seu de me sentir. Não tem nenhum. Não tenho nenhum. É o de Boris. Não tenho nenhum. E não buscam a bandeira, e sacaram, foi de... Caí marico, bota que tá dentro eu. Legal. Passamos agora, bota... Abuela, tu fôs botar, né? É, eu mostrá-lo. Ai, que ós, fôs fucá. Você, eu põe, perdeu naquele boconeiro. Tá, cara, buscá, ó, temendo, tu fôs a poder ver, não fôs. Passa, bota, 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 bota. Bota, bota... Quando eu te��, eu te chevo. Mostraremos agora. Não é que não deixa eu você, não từm todas. Isso é melhor passar por dia, mas a razão. Já soustérito com o time, mas não tem um reto. Depois que não tem mais que você sair. Não importa? Que isso aqui há para mim? Não. Não a minha vida é da vida. Não é que eu não posso dizer? Não é que eu não fiz a vida. Não vou dizer para mim. Não vou dizer para mim. Não vou dizer para mim mesmo. Vamos ao mudar! Vamos! Não! Não prosecution doente! Não! 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 Olha, olha, olha! Ache está aqui! Achei que vocês começaram com bolo com piñata! Não vamos! Qualquer coisa! Bolo, papi, que me pimenta grande colocada! Bolo, grande! Olha a favor! Ei, bote, a abuela! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bota sali com o bota a trancheux. Feu lana! Finta com o bota a trancheux. Dei, era so que a gente vinha corçou. Bota pela venda a mamã! Que tal amiga? Bota, binhame logo, bota, pinha, pinha defiada! É a casa de Kiko, ta abuela? Agora, bota, bem feu lana! Ei, uma mãe dola assim, ou vela, meu pai vai dar de dola com o punhete, minha mãe. Vai, mãe. Dois dola com o punhete. Ei, abodei-me embora de festa, bem-vindo em fiesta com o bolo e com o pinhata. Eu não tenho nada. Não tenho nada, bela. Não tenho nada, meu pai. Não tenho nada, minha mãe. Eu não tenho nada. Meu pai, vai pegar o garoto até. Ei, eu não entendi. Ei, vou pegar o garoto até. Ei, o garoto até o garoto até. O meu pai foi. A mãe vai pegar o garoto até. Caralho, caralho! Pergaziado! Ei! Un fonte! Tentati, why are we? affects? Jose! Elisa! Do you want me? Don't leave me. It's appelle me. It's up and out of my head Ei, Djoulou, why don't you? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? A mim está bom! Por que você quer dizer? Por que você quer dizer? Estou aqui, está aqui, está aqui! Aqui, está aqui! Sim, é que está aqui! Eu vou fazer uma espécie de maria! Estou aqui! Que tu não tem a caçado em conta? Não, não. Que tu não tem a caçado? Que tu não tem a caçado? Não tem a conta. Você está começando a ter a uma pessoa de espelhos? Para que você queira? Que goce? Jeul, você não vai deixar de falar. Que goce, que goce? Que goce, você estáando com os seus amigos. Que goce? Olha, eu quero ver, Jules. Agora eu vi você, Marjorie? Jules, eu não sei as pessoas! Não, eu não queria dizer isso. Eu estou com a parada para para ti. Então, Jules, que explique Jules aqui. Ei fala que você nunca realmente aprendeu com a Brioche? Eu perguntei que esse Deus do characterized. Você dispõe da bilhabil., você derreste? Não orchestral mais desde estou no bigl爷. Não rotational biggestas às 11h40 gente. Você pode deixar a liberdade de dizer que o mourning e deixou para. Mas psíquia antes do components, você had que lé esperamos dire? Ei! Mi amor pen Erfahrou. Eu tenho que fazer a minha mulher, e a minha mulher só para mim. Você não tem um trechado? Sim, eu tenho que ter que fazer, não tem um trechado. Mas o papo diz que eu vou explicar que eu tenho posições de Jules, que eu vou trechado? Eu tenho que ser. Quanto é, quatro, vinte e quatro, a uma cor da minha mulher? O que você está aí, se eu não tem que estar com as garotas. Eu tenho que avançar, eu não posso ter como ele. Eu não sei, 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 eu não sei. Quebra quebra? Quebra quebra? Quebra quebra, não você quer dizer? Não sei. Não sei, não sei. Eu não sei que você vai dizer. Quebra quebra? Quem você está aqui? Eu sou de uma secoura aí? Eu sou de uma secoura lá. Não, não, eu estou frio. Não, não, não estou frio aqui. Não sei se eu direi que o que eu não vou fazer a boca. Eu não quero dizer nada? Eu tenho ocorrer ex-tanto! Nós agradeço a todos que tivemos a fé e desejado! É muito bom... Marte, soustupendente. Amém. Nicholas à idade, estou cansado. Sim. Me lembro, me lembro. Vamos lá para a mamãe. Mamãe, está bom? Jule, você é bom? Como? Jule, você está me contraindo. Está me sosegando? Tô com essa luta cansada. Você está me cansando? Não, não, não. Me lembro, está aqui. Você está me sentindo um café aqui. Estou aqui no balcão. Ela está me dizendo que está me cansando. Está me sosegando. Mas não tem para mim, está junto. Jule, teme, teme, teme. Quem está explicando isso aqui? Porque a minha mãe tem três luna que ela vai soar com esse cara. Não pode me dar para a bailar, porque você não vai soar com esse cara. Você não vai soar com esse cara. Jules, você não compreende o teu neto e o que é necessário. Sempre que eu respeito Jules, eu não vou respeitar a mim. Eu estou explicando Jules que minha mãe vai soar com esse cara. Jules vai soar com esse cara. Jules, você me indica Jules? Jules, a minha mãe. Jules! Mas o pessoalmente, eu não vou deixar de me ar mercer! Não, não, não vou deixar de me arrepender. Mas o meu filho. Jules, eu não vou deixar de seu cara e gurule. Não vou deixar de seu cara e garrafa. Não vou deixar de me arrepender, mas o meu filho. Não vou deixar de você porque ela vai soar com essa cara. Ele explica minha mãe ao meu filho? Ela vai amar sua mãe! Você tem que morrer Jules! Você virou como quê? Ele fez uma boca quando pensa meu irmão! Ele continua em uma boca! Ele segue no você, você não vai ter uma boca que nós iremos? Você conta o que está morando Jume? Você conta o que está morando? Jume vai ter uma boca... E eu não vou ter mais você que está morando! Então, você vai ter de uma boca agora? Você vai ficar com uma boca que eu... Mas você vai ter uma boca! que eu vou até a gritar, me dá a pu-cha chiquito? te eu vou até a gritar meu filho ela vai dar o mal de três lunes mortas e eu vou até a gritar meu filho te eu vou até a gritar meu filho te eu vou até a gritar meu filho vamos até a gritar meu filho que assim então